E é só botar a cara rajada matei, nego 360 perfeito, nego é só capa, eu não miro no peito Eu sempre rusho nesse sentido, odeio, no x dos cria você não aguenta, rushei na tacara De mp40, dois cara mochila, camisa sangrenta, é só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir, atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloca, ele vai conseguir, mate estar no teu capa, sua vida por um clique Nego busca até de longe, garanta é fácil, tão me chamando de sniper, pica atirador de elite Nego busca até de longe, CVB lá skin, movimentação insana, rápido igual Bruno Henrique Cê senta fudido, cê cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama, é o angelical que eu uso